O tema de hoje é o seguinte, a Vitória Nuland, ela teve, eu coloquei na capa aí, porque eu quero mostrar um Twitter meu que é interessante. Isso aqui é a Vitória Nuland entregando bolinhos na Ucrânia em 2014. Mas se você olhar bem mesmo, muitos dos jovens que estavam recebendo esses bolinhos, muitos dos jovens, acabaram morrendo, gente. A Ucrânia acabou pagando a conta da guerra, a conta da rebelião do Maidão. E é isso que a gente não quer aqui no Brasil. E tem muita gente torcendo por uma revolta do Maidão aqui, gente. E tem muita gente torcendo por uma revolta. Vocês não podem aceitar isso de jeito nenhum. Vocês não podem aceitar isso de jeito nenhum. Vocês têm que ficar de olho em quem quer radicalizar o Brasil. Manuel Miguel Lopes, gosto muito de ouvir o comandante. Eu fico feliz. Gente, a história do escarrelamento pode ser sabotagem ou não, a gente não sabe. Pode ser terrorismo doméstico também, a gente não sabe. Mas a gente está vendo, os ambientalistas estão quietinhos. Eles tinham que estar vociferando agora. O que prova que ambientalismo é bigodagem. Ambientalismo é uma puta de uma bigodagem. A vitória anula de onde ela desce, não cresce grão mesmo. É, mas essa história da guerra acabar com o estoque de jovem, gente, era uma previsão do exército russo. Gente, assim, o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. A Rússia, ela optou, ela fez uma opção a partir, eu acho que depois de Mariupol, ela optou, ela percebeu essa tática do ucraniano de defesa obstinada e ela optou, ela mudou a tática dela. Eu acho que, na minha cabeça, na minha cabeça, quem mudou o exército russo foram os próprios ucranianos. Eu acho que a defesa obstinada de Mariupol, ela alterou bastante a visão do exército russo com a guerra. Eles falaram, olha, a gente sabe que esses caras vão fazer defesa obstinada. Tá bom. Porque se você olhar bem mesmo, Bakhmut não tem tanta importância assim. Não tem tanta importância. Não é a necessidade de fazer esse tardalhado. Eles querem estraçalhar o exército ucraniano, gente. Está mais do que na cara isso daí. Eu também acho que eles querem drenar as forças ucranianas. Então, vamos lá.